Música Governo a Caracal Auditoria Internacional para o Roaxolok no avião GSM O problema hiracné, Rozeiro informa, o primeiro-ministro Caralassana Guzmão decide ter que ralar a Auditoria Internacional para o Roaxolok no avião GSM O avião não é, agora, naturalmente, o processo não tem que parar hoje Se o primeiro-ministro decide ter que ralar a Auditoria Internacional Não é para o Ita-La-Belden que partidariza Tem que ir à Auditoria Internacional e-Mausilirum e-Rala, o senhor é que se vai, mas é o primeiro-ministro, a Rona Teknics Iroto E depois, ele vai para o Canadá, o senhor é que se vai, a Autoridade de Aviação Civil Canadá, a União Atoridade do INVD, o senhor é que se vai. Conabar o Roaxolok, seu primeiro-ministro, o senhor é que ele vai, a Auditoria Internacional, então mas não é assim que a editoria nacional não é resultado quando sai, se é só o povo Timor-Leste. Então o povo Timor-Leste já tem a verdade e a lógica com a barona. Antes de procurador da República, Alfonso Lopes procede sobre a casa de ruas solo, competência e procurador titular em limão. Enquanto com a Bavião Zé Semi, a autoridade de Raiua termina o contrato imediato também viola a regra de balão de PIA. Adrenal Verdial, Zaminos Santos, Jamin.